Bom, agora a gente tá indo lá naquela prainha que eu falei pra vocês, que é a entrada. Ali é uma trilhazinha que a gente já pegou, que é pra carro 4x4. A gente inventou de ir e tinha muita areia e era muito alto pro nosso carro. A gente ficou morrendo de medo de ficar encalhado, mas conseguimos sair de lá. E aqui é a parte que dá pra praia. Não é bem uma praia, né? É onde o rio encontra na praia. A gente tem um pouco do rio e um pouco da praia. A gente chegou aqui na praia que a gente disse que na verdade aqui é um rio que o nome é... Gillibrand. Gillibrand, River Mouth. Eles chamam quando o rio desemboca na praia. Então, na verdade, nós estamos onde o rio desemboca na praia. Então é uma praia e um rio. Há 20 minutos de caminhada. Jovem, eu vou pegar aqui. Jovem, eu vou pegar aqui. Tava. 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 Amém.